Estamos aqui no início desta semana, um rapaz de 29 anos que invadiu uma loja de roupas. Vocês se lembram disso? Lá no CPA3, agarrou a vendedora e a levou até o provador, onde tentou estupá-la. Em seguida, ele fugiu levando uma bolsa com peças de roupas e acabou preso. Ele é natural do estado do Amapá e os familiares afirmam que o mesmo é esquizofrênico e que está sem tomar os remédios controlados. Quem mostra pra gente é Giovanni Júnior, aqui na tela do Cadeia Agora. Vai! No último sábado, a nossa equipe de portagem acompanhou a situação de tentativa de estupro dentro do estabelecimento comercial de uma loja de roupas, onde o rapaz acabou sendo preso, onde teria gesticulado uma masturbação, além de tentar puxar a atendente de balcão de uma loja de roupas para dentro do provador. Naquela oportunidade, a polícia prendeu esse rapaz, apresentou na delegacia da mulher e o mesmo foi encontrado com balacrava, uma faca e uma camiseta da Polícia Rodoviária Federal. O mesmo se apresentava com diversas profissões, como pastor e até mesmo como policial. Ele foi apresentado na audiência de custódia no domingo. E aqui, no Centro de Ressoncialização de Cuiabá, que é o antigo Carumbé, ele se encontra preso, após o entendimento do magistrado, convertendo o flagrante para a preventiva. Em função do fato, a família desse rapaz acabou entrando em contato com a nossa equipe de portagem, diretamente de Laranjal do Jari, no Amapá. O mesmo, segundo a família, estaria morando em Peixoto do Azevedo. As pessoas de Peixoto do Azevedo afirmam que lá ele andava com alguns bandidos. E diante daquelas circunstâncias de briga de facções, de várias pessoas estarem morrendo, no município de Peixoto do Azevedo, ele migrou para Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso. Após toda essa situação, a família ficou revoltada e está preocupada. Porque segundo a mãe, as irmãs, todos os familiares, ele tem problema psicológico. Meu filho é doente, ele tem problemas mentais. Ele é esquizofrênico, depressivo, ele é muito dependente de mim. Ele foi para ir para trabalhar, mas não deu certo. Ele está sem tomar remédio. Ele está com quatro meses sem tomar remédio, controlado que ele toma. Aí ele está passando muito mal para ir prender ele, porque ele não sabe o que ele faz. Ele não tem noção do que ele faz. Estão preocupados que algo possa acontecer com esse rapaz. Aonde esse perfil de crime, tentativa de estupro, andar com camiseta da Polícia Rodoviária Federal, balacrava e com vaca, não é algo que ele está respondendo por sim. Mas sim, alguma situação, algum mundo imaginário, ou algo que ele criou em sua cabeça, e que isso precisa ser tratado. A gente está desesperado, porque a gente nem sabia a notícia dele, a gente não sabia de nada dele. A gente foi saber já, porque foi aparecendo na televisão. É, na televisão. E a gente está desesperado, está pedindo por ajuda. A família diz que ele é um bom homem, mas que precisa tomar os seus medicamentos. Em função disso, já entraram em contato com o advogado aqui da capital, e todo o procedimento será tomado, para que o mesmo, ao sair pelos portões do antigo Carumbé, possa voltar a seu estado de origem, na cidade do Laranjal do Jari, no estado do Amapá. Com imagens de Angéis Apoi Técnico, Tarciso, Giovanni Júnior, aconteceu... Está no cadeia.